We will rise again Não? Eu não vou te dar porra nenhuma Ah, então tá bom, então Ó, vem na caneca? Moço, eu segurei esse bagulho pra você Toma Eu não sei que porra é essa, mas põe na sua mão aí Sei lá se essa porra é um bracelete Isso aqui Não é um bracelete Isso aqui É pra eu amarrar cabras Bem aqui no peito Foi exatamente as mesmas palavras que ele disse quando eu era criança Soa alarme hein Pra fora todo mundo Toma 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 Não cai, não cai Ai, deve ter doido só um pouquinho Até o protagonista morreu Eita porra Ele é o Itachi no bagulho Meu capeta Ele é o capeta Ele é o capeta Eu vou deixar o Eu vou deixar que o ânimos desci Se for pra eu ser a mina Vou ser a mina É pra eu ser a mina Não tem sexo Foda-se Pé de ralo Filha da puta, eu tô na cabeça dela Fiquei no escuro Aquele bagulho de pegar a maçã Ah, é de bebê Ah, eu não apertei D Vem cá Vem cá Pussy Let's go Raio Raio O que Tem uma doma ali Eu tô dentro de um dom Por que tinha uma pá de Formas geométricas Não, eu vou ganhar a lâmina É... Agora eu posso virar uma assassina Vamos ver o que acontece na história De acordo com Com a nossa interpretação Até então Ela era uma criancinha Mataram os pais dela Ela tá em busca de vingança Eu acho Prenderam ela Num rolê Fuderam a tripulação dela E ela teve que resgatar a tripulação Resgatei Voltei pra casa É... Conversei com um maluco lá Que aparentemente ele é do clero Do clero dos assassinos lá E ele me entregou a lâmina E agora eu tô indo pra algum lugar Saquear o lugar Não sei porque Eu só tô indo... Lá essa aqui é ela só Ele é o cara que eu tenho que pegar? É você Desce aqui E lute como um homem É, eu vou subir Flores Perdi com o jeitinho Não, maldita Tranquilo Será que era pra pular na água, velho? Louca do caralho Vixe... Não tá parecendo muito que vai dar pra usar esse barco aqui Não, mano Vai ser um pouco difícil Usar esse barco aqui Tá ligado? Uhum... Vamos tentar Um barco tá macetando forte O outro aqui, mano Ó... Assim, ó... Na pressão mesmo Ó... Toma, toma molhê Ih himh Eles só ficam nisso Dessa vez eu vou sentado, não vou comandando Nem fudendo Eu veria um lacaio Ah, eu não preciso remar Ah, eu sou uma dama, né? Ahem Não preciso trabalhar Tinha queimar minhas pernas, né? Graças a Deus Não preciso fazer nada O jogo começou agora Duas horas de jogo pra ele começar, velho Tirar os airpods Chegando um rapaz Meu marido? Será? Terremoto Ué, escavação Ele tava se escondendo no terremoto Ó, aqui o Joy Eu posso trocar a ideia com eles ou... Eu tô num PC Minhas coisas Não vou clicar nisso Vai que ela tem um uniforme, mano Não, 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 não Os caras ainda tem medo dessa porra dominar o mundo, mano É foda, né, mano? Olha essa porra dessa inteligência Tá, esse aqui é o meu quarto, então Aqui é uma caixa de som Só que... Não quero ler Todos E aqui o abatedor Os gaivoltam em PNG Caralho Como é que ele me viu, velho? Tão rápido Caralho Você enxerga até ele dentro do mato? Aí fica muito fácil, né, mano? Aí é fácil sair no PC, mano Enxerga pra caralho Dá essas flechas aqui de volta, vai Uhum, uhum Ué Nossa, UFPS É que tá carregando a área, né, velho? Nossa, ficou uma merda UFPS Mas o que aconteceu com o jogo? Do nada ficou uma merda Olha isso Ficou uma porra do nada o jogo Nossa senhora Deixa eu voltar, peraí Oh, voltou Filho da puta Por que eu não posso ter um fast travel dentro do bagulho? Vai bugar de novo, eu tenho certeza Tenho certeza, tenho certeza Olha lá Posso ter Caralho Que raiva Sinto que eu deixo as suas Vai ser sonando Toma não Toma não Toma não Tá Tenta desvulgar agora de novo Essa porra, né, velho? Caralho Que saco Mano Esse bagulho Não Não resolveu Vou fechar dessa vez Vou fechar dessa vez Tenta desvulgar Escalado É lá Que charges Somente escalada Escalado Obrigado.